E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Galera, hoje eu vou fazer uma trollagem com um amigo meu. Não sei bem se vai ser uma trollagem e tal. Eu sei que, mano, eu tô aqui em casa e o Bruno, ele tá ali na piscina, sabe? E eu não sei se eu expliquei pra vocês em um vídeo anterior que a XJ, ela tá estragada. A XJ, ela tem um líquido que esfria o motor, que é o líquido de arrefecimento. E o da minha XJ, ele parece que vazou lá do motor, sabe? E eu vou ter que levar isso pra arrumar. Eu vou ter que levar a moto lá pra oficina pra fazer isso. E também já vou aproveitar pra fazer aquele negócio que eu tinha falado pra vocês do amortecedor de direção que eu ganhei. Então, galera, eu tô sem moto, eu tô com a Tuday, mas a Tuday tá com o pneu furado. E eu tô com o carro ali alugado, o Audi que eu aluguei. Só que fez um sol, mano. Tava chovendo muito aqui em Londrina e resolveu fazer um sol. E tipo, mano, eu tô com muita vontade de andar de moto. Tô com muita vontade de dar uma acelera de moto, sabe? Como o Bruno é muito ciumento com a moto dele, se eu pedir pra dar uma volta na moto dele, ele vai querer ir junto. E se ele for junto, não vai ter graça a gente pegar e dar um rolê de CB1000. Não é verdade? É verdade. Não vai ter graça, não vai ter jeito. Porque ele vai ficar me cutucando e não vai deixar eu correr com a moto. E vai ficar aquele negócio meio chato assim, né? Gordo é foda mesmo. Gordo só faz gordice. E, bom, ele tá lá na piscina agora. Eu vou mostrar pra vocês. Só que antes, eu queria pedir uma coisa. Quem não for inscrito ainda no canal, não esquece. Você tem que se inscrever aqui agora pra você acompanhar todos os vídeos que eu estiver trazendo. Você se inscrevendo, eu sei que você gostou do vídeo e que você quer mais. E eu vou continuar trazendo. Então, se inscreve aí, beleza? E também, lembrando, quem quiser comprar uma blusa do canal ou uma camiseta, você vai no primeiro link da descrição. E garante a sua, que tá enviando pra todo lugar do Brasil. Tá muito top. Vem aqui agora que eu vou te mostrar o jeito que o Bruno tá ali no fundo. Ele tá ali, ele não tá nem imaginando. Só sei de uma coisa. Eu vou pegar a cerveja dele escondido. Ele não vai nem imaginar. Se liga, olha aqui. Ele tá ali na piscina, mano. Tá todo, todo na piscina. Virou uma sereia, hein? Oi? Virou uma sereia, hein? Pior, mano. Ô, parece que tá gostosa dessa água, hein, tio? Dá um pulo aí. Vamos ver se você mergulha, mano. Vamos ver se é o bichão, mano. Vocês viram ali que ele tá mó empolgado, nadando. E eu vou descer lá embaixo agora, então. E vou pegar a moto dele, mano. E vou dar um acelero muito louco. Essa CB1 dele. Mano, ele vai ficar muito bravo na hora que ele ver eu saindo com a moto dele. Vai ficar muito bravo. Vocês não fazem ideia. Deixa eu só pegar isso, né? Vamos lá. Escada, escada, escada. Ele tá pulando ali na piscina, né? Ele tá todo, todo mergulhando. Já tem esse aqui que eu vou fazer. Eu vou subir em cima de novo e vou pegar o nosso maletado nadando mesmo. Eu vou pegar outra câmera pra gente tentar filmar a reação dele aqui embaixo, né? Porque com uma câmera só, não sei. Acho que talvez pode não dar certo. Vamos colocar outra câmera ali. Galera, peguei a outra câmera e vamos colocar essa lá no fundo, na escondida. E essa aqui, a minha outra, essa aqui de mão, eu pego e deixo no tripézinho ali, ali no canto, escondido, sabe? Bom, vamos lá. Vamos colocar essa câmera lá na mesa, mano. Vai dar trabalho. E essa aqui, a gente deixa ali na salinha da moto. Vai ser muito louco isso. Vamos que vamos. Galera, aproveitar que o Bruno tá ali dentro do banheiro. Bom, eu tenho que achar um lugar pra não colocar a câmera. Eu acho que eu vou colocar ali, ó, naquela cadeira ali, ó, escondidinha, mano. Ele não vai nem ver. Bem ali, ó, tá ligado? Vou deixar ela aqui, ó, quietinha. Desse jeito. E vamos. Isso. Aqui mesmo, ó. Isso. Agora sim. Pronto. Agora sim, tá escondida. Vamos lá pra cozinha e vamos colocar a outra câmera lá e sair com a moto dele pra ver a reação dele, mano. Ele vai ficar muito bravo. Bom, galera, ele tá lá no banheiro ainda. Então, vamos deixar essa câmera aqui e vamos pegar a CBM dele. Vamos sair louco. Vamos sair dar um olê com ela. Ele vai ficar muito bravo, mano. É sério. Vocês têm que deixar o like nesse vídeo. Pronto. Agora vai. Tá aqui a chave. Aí sim, Bruno. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu já abrir a porta, né? Ai, meu Deus, essas madeiras aqui, gente. Depois eu conto pra vocês por que que essas madeiras. Deixa a porta aberta. Meu Deus, ele não vai ouvir eu saindo daqui. Será que ele não vai ouvir? Caramba, ele tá cagando com força. Agora tem um ponto no banheiro. Vamos lá. Tá pesado. Sai madeira do canto, gente. Madeira, madeira. Tá bom. É um bagulho pesado, meu irmão. Você bem, meu? Pesado pra caramba. Tô comendo esse cara aqui. Vem, que tá pronto. Aí é prejuízo. Oê, Bruno. Oi. Você tá cagando aí? Tá cagando aí? Vou dar um rolê, Bruno. Sai fora. Ai, como que eu saio daqui? Oi. Vou dar um rolê. Relaxa, velho. Relaxa. Não, vou dar um rolêzinho jovem. Galera, o Bruno tá muito bravando que eu saí com a moto dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um rolê e depois eu vou mostrar o vídeo pra ele. Pra ele ver o jeito que eu andei com a moto dele. Porque se eu andei com a moto dele acelerar muito e mostrar pra vocês, não vai ter muita graça, sabe? Ele tem que ver a reação dele, mano. Vai ter que ver a reação dele. Beleza. Galera, vai ter volta. Deixa ele brincar por aí. Eu falei pra ele não mexer na CB. Por causa daquele escape, que é muito barulhento. Daqui a pouco os vizinhos... Ó. Dá pra escutar ele, mano. Ó. Beleza, Mike. Vou até fazer um favor pra você. Vou pausar a câmera aqui, tá? Espertão, bonitão. Tem mais uma ali, mano. Ai, tá tirando mesmo. Botou mais essa aqui também. Ah, entendi. Tá gravando também. Beleza, mano. Ó o grau. Ó, loco, hein, bro. Vai bolar essa boneca. A câmera tá viu. E aí, mano, ele vai ficar bravo. Maluca, a moto dele tá... A moto dele é barulho, né, Betiu? Eita, pega. Ó. É louco, o negócio se pira pra qualquer coisa. Bruno. Eita, pega, hein, Bruno. E nós dando um raio, o grau não sai direito. Tá, pega. Quatro polegadas, filho. Quando ele vai ficar muito bravo. Vocês não fazem ideia, galera. O jeito que ele vai ficar bravo comigo, mano. Ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar bravo, tipo assim, demais, tá ligado? Ô, meu Deus do moleque! Bom, vamos voltar lá pra casa. E chegando em casa, o que que eu vou fazer? Vou chamar ele pro computador. Não, primeiro de tudo, chegar em casa, ele vai tá muito bravo comigo, né, mano? Ele vai tá bravo, tipo assim, level hard, tá ligado? Level 99 de bravo comigo, tá ligado? Daí eu pego e chamo ele pra ver o vídeo ainda. Mano, ele vai ficar muito bravo. Vai ficar muito bravo na hora que ele vê o vídeo. Porque eu queimei a embreagem e empinei com a moto dele, tá ligado? E cortei giro ainda. É, porque se nós não cortar giro, não é nóis, né, mano? Então, Bruno, aí, ó. Errou! Errou, Mike! Seu noob! Você é doido, cachoeiros? Que jeito que não empina, mano? A moto empina sozinha, velho. Ainda falava pra moto, moto não empina, mano. E quando eu fui ver a moto tava empinando. Quando eu ia ver a moto tava empinando, mano. Ai, meu Deus, Bruno, vou cair com a sua moto, gente. Vou falar nada do senhor, viu, mãe? Mandou de boa. Mandou de boa. Eu te conheço. Tá suado. Quando pega a água e a sua, você fica bravo, né? A GoPro tá aqui, se você quiser ver o vídeo. Quer ver? O seu problema é que você corta muito giro, mano. Não, mas eu não cortei não, mano. Duvido que não, não cortei, mano. Não fazia mais não, mano. Fecha o... Eu entrei pra Universal, mano. Chega de corte de giro, tá? Interesseiro, esse negócio não vai comigo, não. E blé, acho que a sua moto já foi duas, né? Mano, pro céu, tá muito quente, com a sua moto tá muito, vou estagerar. Eu vou te mostrar o vídeo lá, eu não fiquei suave, mano, eu andei tranquilo. Eu escutei você, Mike. Eu andei tranquilo, relaxa. Andou tranquilo, esticando tudo. Dá pra escutar lá, tio. Você tava cagando com força ali, você desceu pra voar. Nossa, caga aí, bro. Eu escutei uma barulhinha ali. E aí, que eu vou te mostrar o vídeo. Isso, você deixou duas caras gravando aí, seu viado. Que duas? Olha lá. Você acha que depois que eu fui ver. Aquilo ali, ó, câmera? Não. É um gambá lá, amarrado. Sabia não, hein? É. Se querendo, eu deixei a câmera lá. Que era pra nós tirar uma foto, se levar alguma coisa. Mas já que você tá falando da câmera, deixa eu pegar a câmera aqui então, né? Deixa eu pegar essa câmera pra eu ter. Para de me filmar, louco. Vai lá para o quarto lá pra eu te mostrar o vídeo. Me dá aí a câmera. A câmera é minha. Vou desligar essa câmera aí, obrigado. Você sabe que não pode correr com a câmera? Calma, bro. Nem eu não corro. Calma, bro. Vai ver o vídeo, você vai ver o jeito que foi. O negócio foi tranquilo. Deixa eu colocar a câmera aqui. Já tá até desligado. Acho que eu tenho que pegar um banquinho lá, né, Bruno? Melhor pegar um banquinho, né? Melhor, sei lá, pegar um banquinho pra sentar. Vai lá, pega um banquinho lá. E tem que... A câmera tá desligada. Tá desligada ali, ó. É. E você aponta lá bem pra cá. Que ela tá desligada. Cadê o adaptador de cartão que tá no carro? Ah, mas aí você tem que fazer aí. Ah, você vê o vídeo da sua moto, mano. Mas aí você tem que... Eu sou o Alfred, agora? Galera, eu vou colocar ele pra ver o vídeo aqui. Vocês vão ver. Eu vou ficar muito bravo na hora que ele vê o vídeo, mano. Porque eu acelerei muito a moto dele. Muito. Tá chegando. Mano, tá muito quente. Meu Deus. Por que você fechou a porta? Pra ligar o ar. Mó frio, mano. Senta aqui, meu amigo. Pra você ver o vídeo. O que você apontou? Hã? Nossa, tia. Você empinou com o bagulho. Não, mas não dei de boa. Na sua cara, empinar. Deixa eu apertar aqui. Você vai ver. Relaxa. Fui da hora, mano. Fui da hora. Eu escutei a moto esticando. Olha lá. Esse vídeo aqui, ó. Meu Deus, ele vai ouvir eu saindo daqui. Será que ele não vai ouvir? Caramba, ele tá cagando com força, mano. Beleza, mãe. Cagando com força, né? Mas você não tava? O que você tava fazendo enterrado dentro do banheiro? Beleza. Beleza. Dá pra jogar a moto dentro da piscina. Não, você acha que eu vou fazer um negócio de som a moto aí? Ah, de você eu não duvido nada. E aí, ó. Eu já tô andando. Eu tava escutando nessa hora. Dá pra escutar daqui. O escape é gigante? Tava suave. Ó. Ó, de boa, mano. Tocando marcha suave. Tá entrando empinar? Não, a moto tá empinando sozinha. É, é. Em quinta marcha ele empinando sozinha. Não, não. Playagem. Mas só uma aceleradinha. Uma aceleradinha. Olha, Bruno, parece um leão, hein, Bruno. Quem diria, hein? Moleque, bagulho, bagulho, teus 150 ali, velho. Eita, que é, Bruno. Eita. É isso aí, Bruno. Multiplica, hein, Bruno. Multiplica, você me viu, hein? Olha o leão. Olha. Olha. Olha lá, Bruno. Foi. Olha lá, Bruno. Ó, que veio, ó. Você não fez aquele controle de barulho, aquele potilhão, né? Ah, tá. Vamos ver aqui. Ó, você cortando de gira, ó. Não, eu não cortei de gira ali. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Fui tranquilo, ó. Nossa, que grau lindo. Beleza, cara. Melhor tu mostrar os seus melhores momentos. O AXJ vai ficar moscando um dia. Sabe disso? Fui tranquilo, ó. É. Mote boa. Ó, o grau. Ó, a BM ali, ó, tirando pira, ó. Olha o corte da BM, né, mano? É merecido, né, Bruno? Tio, a minha vez é hidráulica, tio. Ó a gorda gira. Isso não é trocar água. É hidráulica. É hidráulica, não, aquático. Oxi. Mas relaxa, mano. Ó, falei, foi mó que fula. O ato inteiro ali, tá ligado? Beleza. Pior é que isso aí, tá tranquilo. A XJ vai ficar um dia vacilando. Eu vou cortar gira, vou dar grau. Hoje eu dei um rolê de CB. Vou dar o grau. Galera, comenta aí embaixo, ó. Quem quiser que eu pegue a XJ pra aprontar também. Mas já dá duas capotas nela também. Joga ela dentro da piscina. Já deu rolê de CB. Eu fui top, porra. É, beleza. Tá bom o calor, a XJ tá estragado. Ah, vamos. Eu sei comigo. Tá quente, hein. Eu sei comigo. Volta lá pra cagar lá na banha de piscina. Eu sei. Com isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Não esquece, deixa o like aqui, ó. Vamos rebentar o like desse vídeo, beleza? Quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, vai no primeiro link da descrição que tá lá as camisetas e as blusas do canal. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Muito obrigado. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. Fui. Quê? Nada, não. Cuxichar? Nunca nem vi. Tchau. Tchau.